Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, como prometido na sequência aí, vamos instalar uma IDE. Bom, eu vou tentar mostrar algumas fotos aqui pra vocês de o que é uma IDE, qual a diferença de uma IDE, como por exemplo usar um G-Edit ou até um bloco de notas, né? Então, por exemplo, se você vier aqui pra olhar as imagens de uma IDE, deixa eu abrir aqui, aqui eu tenho um arquivo, se eu tivesse mais arquivos nesse projeto, eles estariam abertos aqui, certo? Então eu poderia manejar esses arquivos de maneira mais fácil, enquanto o G-Edit da vida, embora tenha ali em cima, né, como abrir vários arquivos, eu teria que salvar aqui, abrir o terminal, compilar. Ah, mas eu tô usando o Windows, teria que abrir o prompt comando e não muda nada nesse ponto, né? Então, aqui não. Aqui você vem no botãozinho que tem aqui em cima, e aqui nesse play, e manda compilar direto, ele já salva, compila e te mostra e executa também. Ou seja, é uma facilidade que a gente tem de não ter que vir aqui, editar, salvar, abrir o terminal, compilar e executar, etc e tal. Entendeu? Então, é por isso que a gente usa uma IDE. A gente vai instalar ela agora, e vamos dar uma futricadinha básica nela por enquanto. Sobre IDE, eu aconselho pra vocês uma coisa. Eu selecionei duas aqui, que eu já usei, que eu normalmente uso, tá? Mas eu quero uma máquina virtual, por isso que não tá instalada ainda. Pelo seguinte motivo, o CodeBlocks e o NetBeans, você tem versão pra Windows e Linux. Eu não sei sobre Mac, eu não uso Mac, mas eu acho que o CodeBlocks também tem versão. Vamos ver na hora de dar onde deve mostrar as plataformas, tá? Então, a gente vai usar a CodeBlocks. Se você usou a IDE, não tem problema, tanto faz, não muda nada, desde que ela tenha um compilador de ser, no nosso caso, né? Não vai mudar nada, vai mudar a interface que você tá usando. Se você já tem uma IDE instalada, pode usar ela. Se você quer instalar outra IDE, pode instalar, que alguém te aconselhou, porque é melhor isso, aquilo, não sei o que, não faz diferença, tá? Desde que tenha um compilador GCC, que é o compilador do C, vai funcionar da mesma maneira. E todas as vezes que tem uma IDE pra compilar com o compilador em C, vai ser esse compilador, tá? Então, bom, vou mostrar como baixar os dois, como instalar os dois, mas a gente vai usar o CodeBlocks no final. Aqui no site, no download. Olha aqui, aqui tá falando que é muito mais fácil de instalar. Você vai baixar o arquivo de setup e tal. Então, eu vou aqui, binary, release. Certo? Então, nós temos pro Windows, nós temos pro Linux. Ah, tem pro macOS também, eu não sabia, tá? Então, tá aqui também. Se eu fosse baixar pro Linux, eu baixaria, no meu caso, pra Debian, Ubuntu, se não me engano, Mint, etc, né? Derivados de Debian, que vai instalar .deb, .rpm fedora. Esse aqui eu acho que é o CentOS, se não me engano. Pode baixar qualquer um aqui, pronto. Aqui pro Windows, eu baixei esse primeiro, o setup.exe, tá? Esse aqui é pra quem não tem privilégio de administrador. Esse aqui já era instalado, né? No setup, você só vai descompactar e abrir o executável. Esse lá já tá instalado, não precisa instalar. E etc, enfim. Só vim baixar ele aqui no SoundFord. Ou no outro também, tanto faz. Eu não vou deixar porque eu já baixei, tá? Então eu vou fechar aqui, já tá baixado. Bom, eu já tenho dois baixados aqui, né? Já tinha feito o download antes. Dois cliques aqui pra poder começar a instalação. Que é bem simples, Next, eu concordo. Pode deixar tudo selecionado. Next, instala. E tá aí. Pergunta se a gente quer rodar ele agora, eu vou pôr não, por enquanto, tá? Vou dar um Next e vou terminar. O motivo que eu uso CodeBlocks foi mais por costume, tá? Sempre ter usado ele. E até pela vantagem do tamanho, né? Ele é bem menor pra fazer o download. Então se você tiver pressa aí, ou tiver internet limitada, ou devagar, ele é mais menor que o NetBeans, né? Bom, pra Android, eu uso esse programa aqui. CppDroid, C, C++. Pra instalar ele é só instalar. Como ele já tava instalado, eu não vou mostrar pra vocês aqui. Mas ele, a primeira vez que você abre, pede pra baixar uma bancada de coisa, tá? Vamos testar aqui, eu desinstalei pra ver se ele vai aparecer isso de novo. Eu espero que sim, pra vocês verem como é que é direitinho. Mas caso não apareça, é só vocês aceitarem o que ele vai baixar. Ele vai baixar algumas coisas ali. Alguns arquivos, eu imagino, se não me engano, são bibliotecas. Mas, enfim, vamos ver se a gente dá sorte aqui. Vamos abrir ele. É, se ele tá baixando de novo, ele não pede, ele simplesmente baixa, tá vendo? Não costuma demorar muito não, mas... Mas, é bom fazer isso com Wi-Fi também, viu galera? Bom, terminou aqui. É, aqui vai ser onde vai estar o nosso texto, né? Então, por exemplo... Include... STDIO.STDIO.H E tá aí o nosso texto, tá? Bom, aqui embaixo, vocês podem ver que ele já tá mostrando alguns erros, né? Obviamente, enquanto ele não terminar de, vamos dizer, escrever o programa, Pode ser que apareça bastante erro aí, que não era pra aparecer. Eu não sei usar essa outra função do meu teclado, onde tá esse... Onde tá o caractere especial. Mas, enfim, esse teclado aqui é italiano, galera, então... Né? Tá aqui o programa. Aqui vão estar os erros quando você compilar. Você vai compilar ele aqui. Só que, assim como vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Eu vou mostrar no vídeo como é que faz um projeto e etc e tal. Você tem que criar... Opa, não é isso não. Olha lá. Você tem que vir aqui e criar um projeto novo, etc e tal, o arquivo. Eu vou explicar isso logo, logo, quando a gente for mexer na... Já no nosso Code Blocks ali no Linux, tá? Ou Windows, tanto faz. Mas tá aqui. Eu aconselho vocês a ter uma maneira de usar um tablet ou celular em landscape, né? Assim, deitado, como vocês estão vendo na tela. E com o teclado e mouse. Se eu vier aqui e selecionar o meu teclado e tentar agora deitar, eu perco uma grande parte da tela com o teclado aqui, entendeu? E agora eu voltei pro meu teclado, ele some. Então, com o meu teclado habilitado, funcionando, ligado, ele não vai ter esse problema. Eu não vou perder tela. E isso aí, assim, é bom pra visualizar, bom pra gente entender o que tá acontecendo no código. Aquele pedacinho pequenininho ali é realmente muito complicado de se fazer, tá? Tô com o mousezinho ligado também. Meu teclado aqui é um teclado com o mouse. Mas é isso aí. Agora vamos ver como é que funciona, como é que a gente faz um programa. Bom, e no Linux, Luciano, como é que eu instalo o Code Blocks? Eu já tenho o meu instalado aqui. Ele tá abertinho aqui, ó. Então, acontece que não vai instalar. Mas é simples. Sudo apt-get install Code Blocks. E dá um Enter ali. Põe a nossa senha. Só que no meio ele só vai dizer que já tá instalado, né? Já tá na versão mais nova. Aqui, ó. Certo? Mas só isso aqui vai instalar Code Blocks no terminal. Tá lembrando que eu tô usando um Debian. Tem que ser baseado em Debian ou tá com aptitude instalado, né? Caso contrário, lá no site. Vocês viram lá mais cedo, mas eu vou mostrar de novo. Aqui em Download, né? Você vai ter aqui os índices binários. Ou você pode vir aqui e baixar, né? No caso, o AMD64. Tire.xz, tá vendo? Stable. Pro Debian ou pra solta distro. A diferença é que esse aqui é testing deve ter alguma função que pode estar instável, tá? Então, assim, conselho pegar o stable mesmo. Ainda mais pra quem tá aprendendo. Provavelmente não vai usar nenhuma função tão nova, tão de ponta assim, não. É só baixar aqui e instalar. Mas como funciona por aqui, eu não vou mostrar, não. Temos instalada, certo? Bom, agora vamos ver nossa interface. Vamos ver como é que funciona esse Code Blocks, então. E vamos começar a aprender a mexer nele. Vou fazer um programinha básico, famoso Hello World pra todo mundo aí. Pra ver como se cria um projeto e como é que começa a programar, né? Finalmente. Então, primeiro eu vou aqui nesse maisinho, tá vendo? Você vai ter aí um monte de coisa. Eu vou criar um novo projeto. Porque eu não tenho nenhum projeto ainda. Aqui tem vários tipos de projeto que você pode escolher, certo? Nós vamos usar projeto vazio. Bom, aí clicamos em Go. Ele vai criar o projeto. Ele quer o título do projeto. Vamos colocar aqui, então, Hello World. Se eu quero criar alguma pasta específica, sim. Eu vou criar pra organizar, tá? Eu gosto de organizar minhas coisinhas, então... Vamos colocar aqui, em algum lugar. Vamos criar uma pasta nova. Vou pro Programas, assim, maiúsculo. Pronto. Vou criar aqui dentro. O nome do projeto, tá aqui. Do arquivo do projeto, né? E... Tudo bem. Next. GNU. GCC Compiler. É isso mesmo que eu quero, tá? Finish. Tá aí criado o projeto. E agora, Luciano? Agora eu posso vir aqui, adicionar um arquivo. Opa. Perdão. Vou ver aqui em cima. Criar um novo arquivo vazio. Pelo menos, se você quer salvar o arquivo primeiro, né? No projeto, sim. E agora é que vem a coisa. Eu vou colocar aqui, então, main.c. Agora, sobre isso, eu vou começar a conversar. Vamos começar sobre algumas coisas do C também. Quando você vai rodar um programa em C, seja ele C ou C++, seja ele orientado a objeto, etc e tal, você vai sempre rodar o arquivo chamado main.c, tá? Bom, isso aqui é mais como prática de programação. Você pode pôr o nome que você quiser. Eu aconselho a fazer assim lá na frente, por causa de programação orientada a objeto, tá? Então, já cria esse costume aqui, que vai ser melhor. Pelo menos da maneira como eu me organizo. O ponto C tem que ser explícito aqui, né? Especificado aqui. Porque como você programa em C, o seu arquivo vai ter exceção tipo C. Bom, vou salvar, certo? Vou dar continue e ok. Realmente, você aqui é hackeiro, pessoal. Bom, sabemos então que o programa que nós executamos ali, que vamos dizer assim, que nós executamos, chama... Tem que ter exceção ponto C, colocamos o nome de main aqui e vamos lá. Quando você vai trabalhar com C, algumas coisas você tem que fazer já, você tem que escrever no corpo do seu programa para funcionar. Primeira coisa, se eu quero usar funções de escrever e ler na tela, eu tenho que incluir uma biblioteca. Então, eu vou pôr include aqui desse jeito. Hashtag include. Vou abrir aqui e colocar o nome da biblioteca. std.io.h Ele vai auto-completando, certo? E fecha essa setinha aqui, esqueci o nome disso aqui, tá, pessoal? Depois disso, o C, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai ler linha a linha, tá? Quando ele estiver executando. Ele vai ler linha a linha e vai executar linha por linha, certo? Só que ele começa a executar a linha, normalmente você pode, isso a gente vai ver bem lá pra frente, você pode tentar encapsular algumas coisas do seu código, etc. e tal, pra economizar tempo na hora de fazer manutenção, corrigir erros, etc. Então, o que acontece é, você pode ter vários métodos aqui em cima e só o main lá embaixo. Como assim? O que é esse main? O que você está falando, Luciano? O método que ele vai começar a executar comandos vai ser um método chamado main, tá? Então, no caso aqui, vamos colocar ele como inteiro, main é o nome do meu método e é assim que você declara o método, tá? Então, pode deixar vazio aqui, não tem problema, não. Então, tá aqui, eu tenho um método int que se chama main. Isso aqui, eu não estou explicando muito por enquanto, porque isso é padrão. Sempre vai ser assim, sempre vai ter que ter um main no seu programa. Quando eu aprendi a primeira vez, o pessoal colocava void aqui, tá? void quer dizer que vai para estar vazio isso aqui. Beleza? Tanto faz. Se você vier em algum lugar, não tem problema. E aí, nós vamos colocar duas chaves aqui, certo? Já abre e fecha as chaves. Agora, eu vou escrever o programa aqui dentro. Ou seja, tudo que estiver escrito aqui dentro vai ser o meu programa e vai ser o que vai ser executado primeiro. Se você põe algo em cima, ah, mas você falou, Luciano, que ele executa linha por linha da primeira à última. Assim, só que normalmente ele vai, se tiver algo entre a primeira linha e o main, ele vai, vamos dizer assim, executar e guardar por enquanto, que não é uma inscrição para ser lida. A inscrição que ele vai ler primeiro é dentro desse método aqui, tá? Então, vamos supor, vocês não sabem o que é inscrição, ainda mais só para ilustrar que eu estou explicando. Se eu tiver aqui, por exemplo, int, um método, sei lá, escrever, e eu tenho aqui meu método, e ele faz alguma coisa, né? Certo? Ele vai ler e se escrever, ele vai compilar, ver se tem erro, ver se funciona e tudo mais, quando você vai compilar, e vai passar e ficar quieto. Quando chegar dentro do main, que ele vai começar a obedecer as instruções e começar a executar as instruções de verdade, tá? Então, embora ele faça isso, ele leia linha por linha do código, isso é para a parte de compilador. Então, é uma coisa muito avançada, eu vou deixar isso para lá. Para quem está começando, saiba que ele, embora leia, né? Mais uma vez, embora leia linha por linha, ele começa sempre a executar o código pelo main. Bom, Luciano, você já falou isso dez vezes, acho que está bem fixado. Então, vamos lá fazer o menor programa do mundo. printf, tá? É um comando para imprimir na tela. E aí, você escreve printf, põe as duas chaves, os dois parágrafos, os dois parênteses aqui, e escreve dentro dele o que quer que seja impresso. Agora, tem um detalhe, se você quer imprimir alguma variável, lá na frente a gente vai ver isso aí, você tem que pôr alguns códigos, você tem que fazer de um jeito específico, alguns caracteres especiais, etc. Se você só vai imprimir texto, que nunca vai mudar, põe duas aspas, né? As aspas duplas no começo e no final. Você vê que no C, tudo é dentro de alguma, vamos dizer assim, de algum, alguma coisa, né? Aqui, então, eu estou dentro dos parênteses, aqui eu estou dentro da chave, está vendo que vai ficando azul? Certo? Então, tudo é dentro. É que eu vou escrever o famoso hello world, world, né? E aí, Luciano, e aí? E aí que é o seguinte, só deixa eu fazer um negócio aqui. Tá pronto? Tá quase. O C e o C++, toda vez que uma linha acaba, existe o famoso ponto e vírgula, tá? Então, ou seja, ele só entende que a linha acaba quando você põe um ponto e vírgula. Você viu que embaixo eu já escrevi. Esse retorno zero, por enquanto, não se preocupe com ele. Vamos dizer que ele faz parte também da estrutura do programa que você vai começar a fazer. Ou seja, tirando isso aqui, isso aqui é a estrutura base do programa, e você vem fazendo o seu programa aqui dentro. Certo? Então, tá bom. Tá aqui. E agora? Eu vou clicar nessa engrenagem aqui. ele vai compilar. Compilou? Tá? Deixa eu... Só fazer uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei que é esse, pessoal. Tô apertando continue aqui. Nunca tinha usado, eu vou tentar resolver ele daqui a pouco. Mas, enfim. Compilou, ó. Ele compilou aqui. Ele criou aqui o objeto. Não sei mais o quê e tal. Zero erros encontrados, zero avisos encontrados. Gastou três segundos pra compilar. E agora? E agora eu posso vir aqui e apertar play pra rodar o programa. Tá aí, ó. A primeira linha aqui, ó. Hello Garcia explica. Foi o que eu escrevi lá, não foi? Isso aqui é um programa que tá sendo rodado, ó. E o resto você pode meio que ignorar. Dão enter, ele fecha o programa. Em vez de compilar e dar play, esse botão faz os dois nessa mesma ordem. Lembrando, toda vez que você compilar, ele automaticamente salva o seu arquivo, tá? Então aqui, mesma coisa. Ele compila e roda o programa já de uma vez. Então parabéns, você fez o seu primeiro programa. Certo? Bom, alternativamente, eu disse pra vocês que a ideia nos ajudava, certo? Como que a ideia nos ajudava? Como poderíamos fazer de outra maneira, Luciano? Bom, a gente poderia vir aqui usar esse editor, certo? Pra poder editar. Esse aqui é o Kate. também tem o CarWrite, aqui no meu caso. Que é outro editorzinho, como se fosse um notepad da vida, né? Não é lá um editor muito complexo. Certo? Mas eu vou fazer ainda mais manual pra vocês, pra que vocês entenderem. Era só digitar o texto naqueles editores, como o notepad da vida aí, que tem no Windows, ou nós poderíamos fazer assim. Por exemplo, eu vou lá pra aquela pasta que a gente tava lá dos programas. Aqui. Eu vou criar uma pasta qualquer. Certo? E agora eu vou criar nosso arquivo. Lá, main.c. Vou usar o nano. Certo? Eu vou só fazer uma modificação nesse programa nosso aqui. Eu vou pôr um barra, opa, aqui, um barra n no final. Vocês já vão entender porquê. depois eu tiro e mostro. Eu vou salvar o arquivo e agora eu vou compilar ele. gcc main menos o main. Detalhe, vamos lá. Gcc é o compilador, tô chamando um programa com parâmetro pra usar aquele main.c, que é o meu arquivo principal, pra criar um objeto chamado main, tá? Vou dar um enter, ele compilou. Agora tá lá, o main.c que eu criei, que é o nosso arquivo in c, e o main que é pra executar. Ponto barra, aquele programa que a gente acabou de criar, né, acabou de compilar, e dou um enter. Olha lá, ele foi, né, escreveu aqui na tela. Olha o seno, tá, beleza. É, realmente, é mais complicado, não é? Então por isso que a gente vai usar a IDE, pra facilitar a nossa vida, pra poder agilizar a nossa vida, e ser tudo mais fácil. Mas vamos aproveitar, que a gente tá mexendo aqui, né, programando aqui, compilando no terminal, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês também. É, vamos abrir de novo aquele arquivo lá que a gente tava escrevendo. Vamos editar ele, certo? Eu pus um barra invertida N aqui, certo? O que que é isso aqui? Eu vou tirar agora pra vocês verem a diferença, e a gente vai falar sobre isso. Então, ó, editei, compilo novamente, e agora eu posso rodar novamente. Perceberam a diferença? aqui, aqui, ele fez uma quebra de linha, né, e voltou meu terminal pra baixo. Aqui, ele não fez quebra de linha, e meu terminal colou aqui, tá vendo? Acabou, já começa meu terminal de novo. Serve pra isso. Existem outras maneiras de fazer isso também, mas, de qualquer forma, essa eu acho mais fácil por enquanto, tá? E vamos fazer mais uma coisinha também, olha só. Uma coisa que é bom costume, tá? Na programação, é o seguinte, você deixar comentários nos códigos pra explicar o que eles fazem, isso quando é um código de um programa mais, mais grande, maior, um programa mais complexo, e etc. Nós temos duas maneiras de fazer comentários no, no C, barra, barra, e o que eu escrever aqui, não apare, apare, será, certo? E a outra maneira, é, barra, asterisco, opa, barra, asterisco, ô rapaz, finalmente, asterisco. Pessoal, eu tô confundindo essas teclas, porque, o meu teclado não é brasileiro, não é BNT, tá? E eu posso escrever aqui, e a diferença é que essa aqui, ó, enquanto eu não fechar, com asterisco, barra, não acaba o comentário, certo? Tanto que agora eu vou compilar, e vou rodar, não apareceu nada daquilo que eu escrevi aqui, a ideia do comentário é, você escrever algo no código, só quem tiver editando o código vai ver, tá? Essas aqui são notas de, como se fosse uma nota, uma anotação, pra, bom, pra você, ou pra quem tiver, é, olhando esse código desse programa, sabe, alguma coisa, como um comentário que você quer deixar, alguma observação, uma explicação do, de uma linha de código, etc, tá? Então, comentários, são isso, são para isso, são assim que se faz, certo? Bom, eu espero que tenha ajudado vocês, já conhecemos nossa interface, já conhecemos mais ou menos a estrutura do C, já fizemos nosso primeiro programinha aqui, tanto, né, pelo terminal, quanto, por uma IDE, certo? Aqui eu também posso comentar do mesmo jeito, ela vai mudar a cor, vai ficar cinza, se eu fizer o comentário com esse aqui, né, com o outro também vai funcionar, enquanto os enterros eu quiser, certo? E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha gostado de vocês, espero que vocês gostem dessa série, a partir do próximo episódio, nós já vamos começar a fazer coisas mais complexas na programação, aprender mais coisas da programação, e fazer programas um pouquinho mais complexos, e até a próxima! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha!